A Samsung tem uma bateria externa muito legal de 10.000 mAh, vou até deixar o link dela aí na descrição de referência, é o preço mais baratinho que eu consegui encontrar aqui no Brasil para ela. E galera, o bacana é que é da Samsung e tem carga rápida, e assim, ela é muito bem construída, então para levar para cima e para baixo super tranquilo, tem ali USB tipo C, né? E está até em promoção no momento que eu estou gravando esse vídeo, por isso que eu quis trazer ela aqui no canal para vocês poderem conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais sobre ela, mas é uma bateria externa aí para funcionar para você como um power bank. E o melhor de tudo é da Samsung, né galera? É uma marca aí extremamente confiável, isso é muito bom para quem não pode ficar sem bateria aí durante o dia a dia, é uma opção excelente na minha opinião com 10.000 mAh. Para vocês terem noção, a maior parte dos smartphones aí tem 3.000, 3.500, 4.000 mAh no máximo, então você tem aí bastante carga para poder enfrentar o dia a dia, principalmente para quem precisa ficar longe da tomada. Aproveita para deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, o link para conferir ela está aí na descrição, acessa lá e quem já tiver esse modelo, se você adquirir a sua, lembra de voltar aqui depois e contar para a gente tudo o que está achando sobre essa bateria externa da Samsung de 10.000 mAh. E até o próximo vídeo aqui do canal, tchau, tchau.